Salve, salve, salve galinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre entrar atrasado, né? Aí existem algumas vertentes aí. Se eu tô aguardando uma região de entrada pra executar uma ordem, e por algum motivo eu não vi aquela ordem, se eu devo executar ela de forma atrasada ou não, e como executar, isso vai ficar bem claro no vídeo de hoje. Primeira coisa é a seguinte, você gastar mais energia com o seu estudo do que com o pós-trade aberto. O cara que gasta mais energia com o estudo, com os pontos de entrada, e após a operação aberta ele meio que larga o gráfico, ele tá à frente do cara que gasta energia com o pós-trade. Gastar energia com o pós-trade é menos saúde e mais ansiedade, porque você possivelmente vai estar tomando decisões por algo que você ainda não sabe. Quando você gasta energia com o estudo, você tá mapeando exatamente as regiões que você quer operar, e aí executando aquela ordem não há nada que você possa fazer. Você só vai saber o resultado final daquela operação quando o mercado chegar em apenas duas regiões, ou no take ou no seu stop. E se você já executou a ordem, já com o take e o stop posicionado, a melhor coisa que você faz é sair da frente do gráfico. Então só por esse fato de você estar gastando a energia com o estudo, faz com que você tenha que ter muita dedicação para executar a ordem. Então, por exemplo, você vai lá, pô, eu vou executar a ordem lá no preço X, no SHA-USD. O mercado chegou ali, determinado horário, o mercado foi lá e chegou. E você não tava presente, você não executou, né? O que que te fez perder aquela ordem? Eu consigo pegar todas as ordens, eu tenho algumas ferramentas, eu utilizo meu robô FireMate que eu criei, eu vejo a região e o robô FireMate executa para mim. Então quando eu identifico uma região e gastei a energia com ela, eu instalei o meu robô FireMate ali, ele vai pegar exatamente a ordem que eu quero, então eu não tenho risco de perder essa ordem. Isso eu faço de forma automatizada. Se você não opera com o robô FireMate, você pode fazer outra forma, tipo, coloca ali um sinal de alerta, ah, o preço chegando na determinada região, vai tocar um pipa para mim ali, eu vou vir no lugar, vou operar, então não importa. Ele pode chegar ali 3h30 da manhã, 2h da manhã, 4h, quando ele chegar, seu celular vai tocar e você, né, vai conseguir executar. Você tem que criar, você tem que estar presente. Se você não tiver presente na hora, é muito amadorismo, você não está tendo comprometimento com o gráfico, porque você tem que ter comprometimento ali com a execução, você tem que estar comprometido que aquela ordem vai ser executada, porque ela vai chegar em determinada região. Você não executou, você não teve a chance de pegar o melhor preço. Mas vamos imaginar que por algum motivo, você perdeu aquela entrada. Você simplesmente não conseguiu executar. A partir de hoje, depois desse vídeo, você vai fazer de tudo para executar essa ordem. Você não pode perder essa ordem por nada. Mas a gente... Não pode! Mas a gente... Não! Mapeou, analisou, fez o estudo, não siga a opinião de ninguém, siga a sua opinião apenas, fique tranquilo com a sua ordem e execute. Não executou? Preste atenção em algumas situações. E tem várias. No vídeo de hoje eu vou pegar uma e você pode replicar para todas as outras. Então vamos imaginar que você está de olho aqui em uma operação, já o mercado abriu ali, formou a CA, o canal de abertura, e você está de olho ali em uma operação lá no C1 para buscar o C2, por exemplo. O mercado foi lá, o CA ficou no C1, você foi dormir, e aí justamente o mercado foi lá e rompeu o C1. Teve o rompimento. Quando você se deu por conta, o mercado já estava ali bem pertinho do 50% do C2, ele estava já ali no meio, e você não executou aquela ordem e quando você foi para frente do gráfico era exatamente ali que ele estava. Ou seja, essa ordem passou. O seu preço de entrada, ele estava aqui, vamos botar que ele estava aqui no 20%. Era ali que você ia vender. O mercado já caiu, 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 ele já está lá no 15%. Ou seja, você já perdeu um bom preço ali. Quando nessa situação aqui, eu não recomendo executar a ordem no meio do caminho, porque ele vai encontrar uma barreira ali no 50%. Agora, a questão é, onde estava o seu take? Não, mas se eu não se romper, o meu take estava no 50% do C3. Aí, beleza, você pode executar a ordem meio que atrasado ali no meio, porque se você iria executar a ordem na base do C1 para buscar os 50% do C3, automaticamente ele só movimentou um pouquinho. Então, você poderia ter pego aquela ordem, né, lá em cima, perdeu um pouco do preço, mas ainda tem grandes possibilidades de ganho ali, de grandes ganhos, de uma grande surfada, porque o seu take está mais longo. Então, automaticamente aqui, nessa situação, você pode executar uma ordem atrasada. Se você está buscando mais curtinho, tipo a base do C2, pode ser uma operação que não vale tanto a pena, porque ali você vai ver o mercado já, né, com um pequeno pedacinho de pontos ali, pouquíssimos pontos, Então, você vai ter que esperar ele romper ali uns 50%. Aonde que ele vai ter esse rompimento? Geralmente ele vai romper e vai fechar mais próximo. E aí, possivelmente, essa ordem não vai valer tanto a pena. O que você tem que prestar atenção aqui? Nesse primeiro rompimento, eu não executo. Então, imagina aqui que eu não executei. Porém, eu percebo aqui, né, que o mercado, ele retorna, e ele faz ali o pullback de correção. Nesse pullback de correção, ele feito, eu posso executar a ordem ali. Tipo, o mercado voltou, fez o pullback, ou ele chegou aqui nos 50%, ele rompe aqui, você perdeu um pedacinho dele, está vendo? Vem nos 50 aqui, faz o pullback. Ora, você não ia entrar aqui nos 20%, você ia entrar aqui nos 20%. Perfeito. Ele fez o pullback, no pullback ele voltou para o 20%. E você percebendo aqui que fez o pullback, e aí você vai perceber aquelas velinhas mais curtas, sabe? Aquelas velinhas pequenininhas que ficam ali na consolidação ali, o mercado fica consolidando ali, fica segurando, vai dando aquelas velinhas mais curtas. Se você ver que o mercado perdeu força ali, que ele deu uma segurada, o que você vai fazer? Você vai traçar uma linha aqui nessas mínimas da vela, né, você vai lá, vai traçar uma linha na mínima dessas velinhas, na mínima dessa consolidação lá no gráfico M1, você vai traçando ali, sabe aquelas velinhas que ficam ali no meio? Você vai lá e traça uma linha nelas. A primeira vela que fechar abaixo dessas mínimas, abaixo dessa linha, você tem uma execução ali. Então ali você pode executar, você está executando o mais perto possível daquele preço que você planejou. Ou seja, no primeiro rompimento, eu ficaria de fora aqui, porém ao identificar o pullback e o que o mercado deu àquela parada, ali eu teria executado. Então nesse padrão aqui, eu executo porque o pullback foi confirmado, o mercado perdeu força, houve a consolidação, e o mercado vem perdendo as mínimas nessa consolidação. Então ali é uma forma que eu executo a ordem depois de ter perdido a primeira. Então pô, eu perdi a primeira, eu entrei atrasado, mas eu consegui garantir o preço mais próximo possível do meu primeiro plano. Porque se o primeiro plano entrar no 20, para buscar o 30, mas o preço já está no 25, que foi o primeiro exemplo que eu dei aqui, não vale a pena. Se você vai entrar no 20, vai buscar 40, 50, e o preço ainda está no 24, 25, 26, como eu vou buscar os 50% do C3, é uma região que vale a pena entrar atrasado. Entende? Você só perdeu um pouquinho. Quando você pega a correção no pullback, e percebe que ele vai voltar, é uma operação que vale a pena, porque o preço foi mais próximo do seu preço de entrada, ele retornou, ou seja, imagina, ele rompeu, foi muito abaixo, eu perdi aquela entrada, e foi no 26, porém eu estou presente agora na frente do PC, ele retornou no 20, que era o meu preço de entrada, perdeu força, está perdendo a mina, eu vou executar ali o mais próximo dos 20 possível, entendeu? Então guarda essa regrinha, está isso aqui, vocês podem replicar, para qualquer canal, toda a linha adequado aqui, mesma coisa, só que o mercado entrou lá para cima, o que eu estou buscando? Quantos pontos? Qual é a linha que eu vou buscar? Ah, eu estou buscando muito curto? Pô, eu não preciso executar ela, espera o pullback, e entra no pullback, mas eu mesmo buscando longo, eu posso esperar o pullback? Pode, levando em conta, pô, eu não quero, porque eu ia entrar aqui no 10, o mercado já está no 30, que aqui eu estou comprado agora, já está no 30, eu estou buscando 100, só que eu não quero entrar no 30, eu quero entrar no 10, você pode estabelecer, via de regra, para a sua técnica, o que? Eu só vou, quando eu perder a entrada, eu vou sempre aguardar o pullback, vou aguardar esse pullback perder força, tá? Ou se tiver uma rabelada aqui, ele rompeu um pouquinho, ele voltar, você marca as bases, dá rabelada, quando ele quebrar a rabelada, você dá a continuação de tendência, ou seja, o mercado voltou o mais perto possível, do seu preço combinado, e te mostra um padrão de continuação de tendência, então poderia executar, entende? Então, em qualquer situação, você vai conseguir utilizar isso aqui, tá? Sempre verifiquem, né? A quantidade de pontos que você está buscando, se não é muito curta, se for um pouquinho mais longa, vale a pena entrar um pouquinho atrasado, ou, se você colocar como critério, que vai esperar o pullback em todas as situações, o que você tem que ter ciência? Pô, eu só espero o pullback, quando não acontecer o pullback, eu vou ficar espando o dedo, e não vou executar, acabou, porque o que vai acontecer? Você está esperando o pullback, o mercado vai romper, e ele simplesmente não vai voltar no pullback, e daqui ele já vai embora, se você sempre espera o pullback, você não teria entrado aqui, estatisticamente falando, em 80, 90% das vezes, até mais, o mercado vai voltar e ir para o back, então é interessante esperar o pullback, entendeu? Aguardar o pullback é um ponto importante, na minha opinião, então se você colocar o pullback, e aceitar tranquilamente, que quando não acontecer o pullback, o mercado vai subir para caramba, e você não pegou, porque não houve pullback, está tudo certo, é só não ficar triste, por algo que não está no seu plano, se a minha meta da semana é 2 mil pontos, eu quero pegar 2 mil pontos, e parar toda semana, e o mercado foi 8, por que eu vou ficar me lamentando pelos 8, entendeu? Se eu conseguir fazer o que eu sempre faço, que é buscar os 2 mil pontos por semana, beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, e vamos que vamos! Tem! É isso aí! Tchau!